Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Dessa vez jogando Arena of Velo, falta só 5 dias no momento que estou gravando esse vídeo para o fim da temporada Minha meta é conseguir o diamante até o fim da temporada, então vamos ruxar o ranking e vamos aqui para essa partida Antes de tudo já ganhe seu joinha, se for novo no canal, caiu de paraquedas aqui, já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho Vamos tentar bater só 500 joinha nesse vídeo, já está de ótimo tamanho, beleza? Lembrando que todas as redes sociais do canal estão aqui na descrição, agora vamos direto para o jogo E tá aí pessoal, esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida ranqueada solo rumo ao diamante Infelizmente o Arduin acabou dando uma pequena trollada, o Arthur ia na solo lane e ele acabou pegando Então acredito que o Arthur vem comigo, ele vai tankar o dano enquanto eu tento fazer o esbagaço E ele vai jogar deslinks com sua skin coelho lunar na rota inferior Temos a Violet também ali que será o nosso jungle e o Gengar vai jogar na mid E tá aí pessoal, o jogo já se iniciou, o mapa está invertido, então nossa rota inferior é lá em cima Então vamos embora, lembrando que sempre tem que ficar de olho nesse mini mapa para você saber onde é que está o dragão O lado que fica é o dragão, geralmente é onde fica o ADC e o suporte, beleza? Então informação passada, vamos embora No último vídeo de Ardenovelo teve muita gente falando de, ah você está indo no top Não, aqui não é um top Inclusive o Arduin já foi direto para lá, beleza? Essa daqui é a nossa bot em rota inferior Vamos embora, tomar cuidado porque tem Grak no outro lado O Sakana tem uma skill muito chata que é o puxão Dá bastante dor de cabeça e tem um ATEL também ali com um Ranger absurdo Esse pelo jeito não será um jogo fácil, mas vamos embora Vamos tentar fazer nosso jogo Arduin tem que dar uma recuada ali, tá muito avançado Arthur para cima, tem que tomar cuidado, Grak tem puxão Grak tem puxão, tem que tomar cuidado, vamos dar uma recuada aqui Arduin está na situação complicada, porém conseguiu recuar bem a tempo Grak está por ali, puxou Eita, acabei errando cara, voltei na hora certa cara Praticamente pressenti que ia rolar esse gank agora Para o adversário pressionar tanto assim, ele não ia andar esse mole cara E agora não posso avançar muito Olha lá, estou falando Recuar aqui da forma que der parceiro Pronto Fiz o máximo ali para sobreviver, olha o Grak chegou por aqui também Recuar um pouquinho Opa, ele acabou fugindo Se soubesse eu não tinha recuado Eu recuei muito cedo, mas acho que dá para pegar ainda Ih, passou entre os dois cara Que mole Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ao menos não morri Está bacana, vamos tentar recuperar esse prejuízo Joga lá atrás, que é para ver se pega no Cabra Não, o Chris que já caiu fora O Jungle dele já deu aquela recuada, então vamos embora Vamos para a base Estou miadaço cara, não posso ficar dando mole aqui não Vamos lá para a nossa lane, estou chegando O Arduin acabou morrendo É complicado papai Complicadíssimo Complicadíssimo Cuidado aí, cuidado aí parceiro Hotel aqui Acertei, acertei Vou usar ult cara, vou usar ult Ih, conseguiu fugir, mas vou alcançar, vou alcançar Ah, caramba É isso, acertei ela Ah, não Ixi, vacilei, era para ter caído fora logo O Chris chegou por ali E aí complicou minha situação Fui eliminado Quase que consigo eliminar Até eu tenho que correr desesperado Meu parceiro, tenho que correr desesperado Até minha torre Não posso deixar ela cair de forma alguma Vou ter que ultar, cara Vou ter que ultar Vou ter que chegar lá rápido Vou chegar naquele pique Eixe Maria Recua parceiro Ih, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim de todas as formas diferentes Vamos lá Sem desespero A vitória sempre é possível Nunca desista, meu amigo Nunca desista Faça seu jogo É o conselho que sempre dou Faça seu jogo Jogue o que você não sabe, meu parceiro Aquele fino que você nem sabe como você jogou Mas jogue Eu sei que a situação não é fácil Mas não vamos desistir Vamos embora Ajudar a Valiant aqui a pegar esse Blue Peguei junto com ela Vamos embora Deixa eu ver aqui Parece que a pressão toda é na mid Então vamos lá Aguenta aí que estou chegando, parceiro Aguenta aí que estou chegando Vou pegar, vou pegar Ah, recuou bonito Ai Dá para pegar a tela aqui, hein Isso Agora é só cair fora A jogada foi boa A jogada foi boa Fizemos bom proveito Da situação, na verdade Só que eu acho Que é melhor cair Ah, não Chegou aqui Me acompanhou Ah, não deu Cara Eu sabia que ele estava Vindo atrás de mim Eu estava tentando fugir Mas estava difícil Vamos lá Acabei morrendo ali Para o jungle dele Está jogando bem Tem uma visão de jogo ali Absurda Está complicado, parceiro Está complicado Mas jogos assim São jogos bons Então vamos embora Assim mesmo Espero que ele aguentem ali Que minha equipe suporte Aquela mid Rapidão Ih, não parece que não vai suportar não Já morreram Pior que estão fedando o cabra, velho Ixi, Maria Minha Nossa Senhora Deixa eu levar só essa torre aqui Na boa Aguentem aí, cara Perdemos aquela torre Eu tenho que pelo menos Levar isso aqui Para manter a equipe viva Nesse jogo Não O que se render Se render O time todo se render Se eu botasse para se render Agora a gente perdia o jogo Não Não vamos perder, não Agora deixa eu fugir aqui Rapidão Dá para fugir Ninguém vai atrapalhar, não Ah, filho da molecha Me atrapalhou Vou descer a molecha Agora nesse gang Vou mostrar ele Como é solado, bonito Sai daqui Sai daqui Ah, não Mas chegou mais um Caramba Ah, a galera Está brigando muito No chat Isso não adianta, cara Joguem Isso aí Vamos lá Olhem Olha o mapa Vamos vencer Isso aí Bora lá Bora lá Vamos que vamos O meu time derrota Não é opção não, parceiro Derrota não é opção Não posso perder Eu já estou Duas partidas Do diamante, cara Então tem que vencer Essa aqui Para ficar apenas a uma Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado E assinar ele Para tomar cuidado Com aquele junk Que está muito forte Não tem que ganhar Sua lane E seu lixo Acho que ele está brigando Com Arthur Não é comigo não, né Os caras param Para digitar e brigar Isso não ajuda Isso é a pior situação Dá para pegar tranquilo Aqui, viu Ih, tranquilo Atsunado da cara Bati nenhum Chegou o outro, cara Chegou a galera toda ali Estão brigando ainda Estão brigando ainda Que teclado escroto Pronto Brigar é o melhor caminho Para derrota Foco no jogo Isso aí Vamos que vamos Estamos perdendo De 23 a 10 23 a 10 É o quanto Estamos perdendo Aqui nesse game Mas é como Como eu sempre falo Vitória sempre É possível Então vamos atrás dela Vamos buscar Ih, rapaz Desveio na hora certa Ave Maria Espera aí Porque eu vou dar a volta Eu não vou perder Essa TF não Levei um Quero levar mais Vamos jogar bonito Vamos jogar bonito Vamos jogar bonito Isso, dois Bora O Ganga está aqui Espera aí Espera aí Isso, deixa vir Deixa vir Ih, meu Deus do céu Fiquei grudado Ganga curou todo mundo Vou cair fora Calma, calma O Ganga O adversário pedindo salve Salve, parceiro Tamo junto Espera aí que daqui a pouco Escrevo É, cara Não deu para fazer muita coisa Vacilei ali ainda, hein Mas vou jogar melhor Vou dar moçangue Nesse game aqui, cara Quero vencer Nem que faça isso sozinho Deixa eu mandar um salve Aqui para o parceiro Do outro lado Salve, man Os caras estão brigando ainda Meu time não se preocupa em ganhar Se preocupa em brigar Pensamento do perdedor Do fracassado é esse É culpar os outros Pronto Pronto Boa, boa Isso, esse é meu Aqui eu não perco não, parceiro Pode vir O Kai tá aqui É frenético, parceiro Não, eu ia pegar ali Mas nem preciso Deixa o Kai Não cai fora O Kai tá aqui É frenético, parceiro Dá para recuperar o life Aqui mesmo Ai Caramba Acabei morrendo Não perdemos ainda Esse jogo, cara E nem vamos perder Sangue nos olhos E confiança, parceiro Tem que confiar No seu próprio dedo Se você não confiar No seu dedo Ficar dependendo dos outros Você nunca vai vencer Acho que o morrer Estava aqui Mas nem tá, cara Vamos só limpar Essa wave aqui rapidão Pegar a espadinha também Ah não, Théo Ah não, Théo Eu tive que correr Porque ela iniciou Primeiro ali Oxê, flechou Ela tá me procurando Eu acho que ela não Desligou pra onde eu corri Me perdeu de vista ainda Perdeu de vista Então, Anos Meu Deus, cara O cara ficou puto ali Ela começou atacando primeiro Aí ficou difícil pra mim Tive que recuar Tive que perder aquela batalha Pra não perder a guerra Olha, ela tá por ali Deixa ela vir em mim Deixa ela vir em mim Deixa eu só formar aqui Deixa ela vir Deixa ela vir Ela já veio arrancando Metade do meu life Se eu não atacar primeiro Perco a briga contra ela Cuidado aí Perderam lá em cima Dá pra levar aqui Tranquilo, hein Bora, bora que dá Bora que dá Isso Vou recuperar aqui Meu life rapidão E vamos descer Vamos embora Vamos ganhar esse joguinho Esse arduin aqui Não tá jogando nada Deixa eu pegar esse farm aqui Sentir nela Vou pegar também O red aqui E vamos tentar jogar Cara Vamos tentar vencer esse jogo Tentar não Vamos vencer Tamo perdendo ainda em kill E também estamos perdendo Em torres Mas dá pra virar Um hotel por ali Será que consigo pegá-la? Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Peraí, peraí Vou pegar aqui pra frente É melhor Usar já ult Cadê, cadê? Cadê, parceiro? Não, deixa fugir não Isso Pega aqui o passarinho Se você der essa visão Olha o jungle deles aí Ih A primeira skill Pegou foi num monstro aqui Passou na frente Bem na hora Dá pra pegar ali Dá pra pegar ali Ah, joguei muito atrás Mas tudo bem Conseguimos esse kill Tem mais alguém aqui? Parece que não Vamos dar uma recuada aqui 15 minutos de jogo Cara Estamos perdendo De 34 a 25 Meu frag Tá de 9 Barra 6 Barra 3 Bora Tem que levar essa torre agora Bora, 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 bora Isso Boa, boa Nice Demais, time Dá pra pegar Se ela der mole Ih, ela recuou demais Só que essa torre cai Essa torre cai Ah Esse stun aí Foi de quebrar a perna Vou ver Bora que dá Bora que dá Ah Matei e morri Cara Mas tá bom Tá bom, cara Tá bom Conseguimos ali fazer alguma coisinha Lutamos pelo menos Eles estão levando demônio agora Olha lá Eu vi ali no minimapa Pior que não vai dar pra brigar sozinho lá Pronto Demonia deles A galera tava se espalhando Então não deu pra avançar sozinho Tá levando ali o sentinela Crack por aqui Vamos esperar a oportunidade certa É a hora de brilhar, cara Vamos embora Pronto Tô focando o jungle Agora focando esse outro aqui Pegar a Theo também Foca a Theo Foca a Theo Isso Agora é o Gengar Caramba Ele lutou, cara Ah Mas foi esse da nossa equipe Consegui jogar bem demais, cara Bem demais Acabei morrendo Não consegui todas as kills Mas foi uma boa jogada Foquei quem precisava Que era o jungle deles Que tava muito fedado Foi eliminado facilmente Depois pegamos ali O solo lane deles E por último não Logo em seguida Foi ali O ADC Que tava mais distante Eles podem levar essa torre Talvez o GG Talvez o GG Tem que ser rápido Mas dá Não pode pensar duas vezes Não Se tiver receio Não vai conseguir Bora, bora Não pode ter receio Vai, vai, vai Ih, perdeu tempo Perdeu tempo Perdeu tempo Não deu, não deu Chegou ali O cabra chegou Já esbagaçando Conseguiu uma kill Ainda não é o GG A equipe adversária Pode vencer A nossa também pode vencer Ambas equipes Possuem três torres Beleza? Volta, volta Todo mundo volta É hora de recuar Não é hora de avançar não Tem que esperar Pra ficar Com o mesmo número De jogadores Pra não perder Esse jogo fácil Olha, eles ficaram ali Com o red Vamos recuar Recua, recua Ixi, não Puxando Caraca, velho Como é que vocês puxam TFs sozinhos? Deixa eu chegar aqui Esbagaçando Do jeito que eu sei Assistência nós Dá pra caramba aqui Não, vou pegar Vou pegar Pode ficar tranquilo Isso Esse Agora é o GG, parceiro Deixa ele vir Deixa ele vir Que aí ele tanca E leva o jogo Pronto Já era Vitória é nossa, parceiro Show de bola Que vitória suada Cara Essa é aquela vitória Pra mostrar a vocês Que nunca deve desistir Sempre deve lutar Brigar Entre a equipe Não vale a pena Só vai prejudicar O meu MFP Eu acho que dessa vez Foi bem merecido Foi bem merecido Não desistir Causei dano a todo mundo Eu posso não ter ficado Com os last hit O kill final Não dei last hit Mas consegui E falta apenas Uma vitória Pra gente conseguir O diamante Já completamos Todas as esteiras Do platina 1 Tô quase diamante Só mais uma partida E já vou conseguir Chegar aí Ao diamante Tá lá Matei 13 Morri 8 Dei 11 Assistência Então é isso Jovens Obrigado demais A quem assistiu Esse vídeo Até aqui Por favor Não se esqueça De avaliar o vídeo Com seu joinha Compartilhando com seus amigos Se for novo no canal Clique no botão de inscrever-se Até a próxima Tchau